Mandelão de malandro porra, não feita, respeita Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, o negócio agora é assim Preste atenção no que você vai, 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 vai ouvir agora Olha que cresci Amiga, hoje é minha vez, segura que eu vou dar PT E se eu ligar pro meu ex, vou mandar ele se fuder Amiga, hoje é minha vez, segura que eu vou dar PT E se eu ligar pro meu ex, vou mandar ele se fuder Vem nos, vem nos, toma Comanda ele se fuder Comanda ele se fuder Amanhã faço de som, sai a culpa é da caixa Comanda ele se fuder É só uma botada na novinha Amanhã faço de som É só uma botada na novinha Amanhã faço de som É só uma botada na caixada Esse é o DJ Arrana O mais brabo da tropa 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 Tropa